Bora Cair, bora, sobe, vai Vamos Bora Vamos 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 vai vai não tem bora 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 não tem não tem vai tu vai vai tu calma vai tu vai tu vai 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 lá vai 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 E aí E aí E aí E aí Vai que dá passo Vai cair Vai Du Boa Du Se inscreva no canal e ative as notificações.